Olá gente, como é que vocês estão? Estão bem? Vocês vão tratar nossos estudos, né? Obrigada, 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 obrigada. Enquanto isso, quando passam, a gente vai estudando, pesquisando, colocando o seu cliente, porque é melhor você fazer o mundo, certo? Então, para o nosso mundo 2, ver a organização, a rede de obras do mundo, sobre o outro mundo, é um par de minutos, oito um par, que é o que é esse, que traz uma pergunta, e a pergunta foi para vocês defenderem e pesquisarem também. Então, observam a página aí, vocês vão ver, ou leçam o texto do mundo, que tem aí a caipinha, que vocês vão pesquisar. E a nossa aula, sobre o capítulo, não vai ser o último, não vai ser o último, não vai ser o último. A gente continua com a próxima semana. Enquanto isso, vocês façam as primeiras habilidades que eu pedi. E a outra aula, a gente conclui esse capítulo. Vamos lá? Quero sempre que vocês atentem para o seu lado. Leve as dificuldades do que você vai trabalhar, e também as habilidades pedidas. Tanto do livro, quanto do caderno de atividade. Então, a aula, tudo, esteja o qual é a página, volta para o título, volta para o estado. E pê, mais para as páginas requisitadas. O primeiro é o conceito que são os continentes. São as grandes massas, terra e semestres, sendo mudadas por mares e observantes. Eles podem apresentar separações muito até comércio de critérios culturais. Como a gente vai ver aqui, adiante. Essa imagem, ela até trata bem o fogo, os cabelos. E essa determinação nos traz. Ao invés do livro, é muito difícil determinar o que começa, hábito e termina próprio. Vocês sabem muito se dá uma imagem. Dá para a gente receber esse urbino e aquilo? Então, isso só é possível a partir de limites naturais. É importante identificar, certo? Montes raios, mares, negros, pitas, a cadeia montanhosa, calcadas. Então, são esses limites que determinam aí a Europa e a arte. Se for um novo, você não consegue separar os dois continentes. Por isso, a determinação é o Brasil. O que é que isso eu fiz? A Ásia é o continente mais externo. O Ásia é o continente mais externo. O Ásia é o 4.2 mil anos a cada um. Muito externo. E a Oceania? O que você poderia estudar sobre a Oceania? A Oceania é um continente dividido em dois grupos. A Oceania ficou conhecida também por muitos estudiólogos como o novo vício do continente. E nós já sabemos que essa determinação, denominação, porque foi o último continente a ser colonizado, né? Por esse nome, o novo vício do continente. E aqui há a distribuição dessas técnicas. Vamos lá. O primeiro grupo é formado pelo Austrália, como o Zelândio, como a Oceania. O 5º grupo é formado por pilhares de línguas espalhadas pelo Oceano Pacífico. E a Oceania vai estudar sobre a Oceania. Na imagem que está o nosso material. A Oceania fez lá, desde aí, essas linhas, ou por esse, né? O estado está bem visível, mas vocês tenham essa imagem e podem observar o conjunto dessas linhas. O primeiro conjunto. A melhor vez, quais são as características? Deve ser isso. O conceito antropológico. É geográfico e antropológico. Deve ser uma indicação. Seu quatro extremo erros, o Oceania Pacífico. E a nobreza da Oceania inclui, esterem novas ilhas, o novo imério e da saúde. O anual, o anual, o novo macon, o livre e o ficha. Realmente, os povos de perecida e pessoas muito semelhais, até a maioria dos povos do continente africano. Então, isso tem que clarecer, então, da finalização. A organização originalmente privada, com os privados e os braços, e as complexas diferentes. A organização originalmente prevalece nos braços, uma das mesmas, senão, talvez a mais popularmente complexa do mundo do que é linda. com cerca de 1.500 línguas faladas, com 70 grupos técnicos diversos. Mesmo com a universidade, os idiomas, ingleses, franceses, concorrentes e literórios são adotados como línguas esportais, segundo o conjunto de línguas e proféticos. Combinação de dois teres, que dá o nome de micro, que significa pequeno, inércios, e ela é criada entre a ilha, formando assim pequenas ilhas, composta por cerca de 607 ilhas. E eu imagino este amigo, nosso material, e a gente visualiza o conjunto da micro-médio. E o produto é polinésico. A polinésico é considerável polinésico naquilo falante de algum livro polinésico. Ilhas unidas têm o chamado triângulo polinésico, com os espécies de Nova Zelândia, com o pé do aparelho e a ilha do casco. O nome polinésico surgiu no século X. Há que desenhar todas as ilhas menores de um estilo de paciente, sem maiores instituições. Polinésico é a combinação de dois teres, que tem um teres, ou o teres, que significa muitos, vários, e delas assim. O arquivamento de a ilha foi formado assim, muitas ilhas. Essecurrent serido há a ilha da iluminação. No XVIII no passado, os livros foram de desenmarketing novos, agregadores e construtores de um ano-rilo, conhecidos pela caça de embarcações em caço do grupo, capaz de viajar várias partes instâncias. O relevo da ilha da ilha da ilha da ilha da doente, aquelas ilha da ilha da da mía da SEM e a terra deутão. E a Ásia vai fazer hidrográficas que compõem a hidrográfica. Vamos a primeira forma. Esplanal da hidrográfica, como lágrimas e heróides. Na Ásia são bem mais distribuídos, com destaque para o relatório de pedra e limparada. Então, 10 informações ali que eu coloquei com a ilustração do desenho. Descentificado. É Planal, a Academia Montenoso, a Plata Índica Australiana e a Plata Euro-Ansia. Certo? O caso vocês já mostram de vocês. E o site está no mundo. Mas é para vocês compararem com a amostra de vocês. Isso é Planal Porto Verde. Sobre um nascimento da ilustração. O Coutilheiro da Alcácio do Sudeste. Eu estava paralisado em Londres. Cinco e dois anos de idade. Os álbuns. Eu sento um período em Londres. Ele está paralisado em Londres. Há Cielo da Plata. E há Cielos de Líderes. Que estão respeitivamente ao sul e ao norte da Espanha. Os álbuns. Os álbuns. Estêm-se por cerca de mil quilômetros. Aproximadamente. Ao longo da península vitária. E os pequeninos. Os álbuns. Departam em Londres. Entre França. E a península fé. Estão localizados em Londres. E a Espanha. O corpo da água. Os montos virais. Os montos virais. Ok. Comprando informação. Determina o limite da Ásia. Europa. Ásia. Existem um montagem de 2 mil quilômetros. Do norte. O subsolo. Desenvolve. É vivo em recursos minerais. Como ferro. O corpo contigo. O escudo. E o. Agora vamos às planínsulas. A outra forma de rever. As planínsulas de a ecografia europeia. É nada que se propere. Se localizar as maiores concentrações populacionais. Os votos. As agressões industriais. As agropecuárias. Sendo muito importante. O quanto difícil é o corpo. É o concentrado. Todas as plantaridades. Se externe. Desde o limite da Ásia. Nos pontos rurais. Até a França. Os votos. Os altos. Os altos. Os altos. Os altos. O truco. Por isso. A forma de relevo. É humaníssima. Portada por vários rios. Como o Volta. Maior. E o Velva. Dentro. O território. O rio Volta. Uma característica. Eu vou contar para vocês. Ele se destacam. Porque ele funciona. Como um. Vida de transporte. Com a fração de águas. Você tem a sua energia elétrica. E a abaixa. Se você ficar por tempo. Então tantos dias. Um gol. Outro. Um motor. Hinoalmente no ret Position. Hinoalmente noотura. Hinoalmente. Eu o time. Fala. Não me conheço. A para a santa. Límpica do mar. Hinoalmente. Hinoalmente. Um夾os. Um caos no v bagusão AG. one. Outra característica importante é que suas águas são as mais saudáveis do corpo, com sua habilidade sete vezes superior à média das águas que você tem. Então, é muito saudável, né, gente? E uma árvore, ele quer que tome um índice ao lado, que serve para o corpo técnico. E em pesquisas, estudos, o livro que ele está desaparecendo. Então, esse é o estudo. Mais obrigada, só muito para a aula, a gente vai ver mais adentro. Então, o nosso conteúdo. Por hoje é só. Quero que vocês façam as atividades, né? Então, eu ia jurando. Tenha aí uma boa semana de aula de estudos, né? Todo mundo em casa. E, em breve, a gente vai tomar as nossas aulas previas reais. Tchau e um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.